E vamos falar do Santos Futebol Clube. O Daíl Helma treinando duro para tentar encontrar a escalação, o time ideal para a estreia do Santos lá na Bolívia contra o Blume. Primeiro jogo do Santos na Sul-Americana, depois de um longo período, uma longa pré-temporada depois da desclassificação do Campeonato Paulista. Ou não a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E o Santos treinando, treinando, treinando e treinando. E o torcedor do Santos naquela dúvida. Como vai ser o Santos no mês de abril? Como vai ser o Santos no início da Sul-Americana, no início do Campeonato Brasileiro e na continuidade da Copa do Brasil. O torcedor fica naquela expectativa como vai ser. E vamos ficar torcendo e esperando que esse Santos mude seu jeito de jogar. Muda seu jeito de entrar em campo. E quem sabe, entrar em campo com mais alegria. E quem sabe, com grande futebol. Para dar expectativa melhor para o torcedor Santista. Fazer como fez os meninos hoje contra o Goiás. 5x1 e acabou. Não se fala mais nada disso. Olha o Santos vivendo uma fase brilhante dessa. Seria muito legal. Mas o que vai comandar mesmo o Santos vai ser o início do mês de abril. Vai ser muito importante para o Santos fazer bons jogos. E quem sabe aí, com vitórias. Que vai ser muito interessante para o Santos. O Derry Helmer que vem insistindo com esse time. Com João Paulo, João Lucas, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Dodi, Lucas Barbosa, Lucas Lima, Ivonei e Marco Leonardo. Ele vem insistindo. É um novo esquema. Isso aí a gente vai ver mesmo dentro de campo. A gente vê... Ele disse que o Lucas Barbosa é um pouco mais atrás do Marco Leonardo. O Lucas Lima e o Ivonei mais abertos. Mas vamos ver. Isso aí a gente vai ver mesmo. Vai ser terça-feira que o Santista já vai começar a ver qual vai ser esse Santos que vai sim entrar em campo. E quem sabe aí, começar um novo ciclo daqui para frente. Com esses jogadores. Ou com aqueles um também que estão chegando. Como é o caso do Lucas Brondel. Que eu vendo o GE e o UOL agora há pouco. Já praticamente está certo esse jogador com o Santos. Deve chegar mais um Lucas no Santos. Se você chama Lucas, passa em frente a Vila Belmiro. Que de repente você pode assinar um contrato com o Santos. Faz parte do futebol. É Lucas aqui, é Lucas dali. É tanto Lucas que nós já estamos perdidos. Quando o treinador lá, o Adair Helmer gritar Lucas, vem cá. Vai todo mundo sair dentro de campo e vai vir até o treinador. Fazer o quê? É, vai gostar de Lucas assim para o outro lado. O Santos que contratou o Cauã Ferreira. Dezenove anos. Ele que já passou na base do Santo André. Do Jabaquara. Do Atlético Goianiense e do Flamengo. E agora veio para o Santos. Parece que é um atacante de lado. Veio para o Sub-20. Para dar uma força para o Sub-20. Sub-20 está bem no Brasileirão. Sub-20 então, é claro. Mais uma ajuda é sempre bom. E além do Brondel, já começa a surgir a história do Júnior Caissara. Parece que ele está lá no litoral lá. Está treinando, está fazendo academia lá, dando uma reforçada. Ele sabe que o Santos está atrás de um lateral direito e um lateral esquerdo. Ele está meio. Mas vamos ver. Vamos aguardar aí para ver o que vai ser desse nosso Santos. O Santos também, que foi atrás do Diego, do Goiás. 92 milhões. O Goiás, parece que eu vi no UOL. Parece que é isso aí. 18 milhões de dólares. Olha, parabéns para o Goiás. Parabéns para o Goiás. Se ele vendeu o jogador nesse valor, parabéns. Tem que fazer uma aula lá com o Goiás para aprender como se vende o jogador. Se vender por esse preço aí, parabéns. Mas vamos ver o que vai ser o Santos. Vamos aguardar. Vamos esperar. Porque o final de semana está se aproximando. E se o final de semana estiver se aproximando, é sinal que o início da semana que vem está chegando. E aí, meu amigo, tem Santos Futebol Clube. 9h30, lá nas 21h30, lá na Bolívia. E quem sabe aí, matar o desejo dos torcedores Santista, que está com vontade de ver o Santos jogar futebol. Faz tempo que nós não ver o Santos jogar. Faz tempo, faz tempo. Mas vamos aguardar. E quem sabe, logo, logo, chega. E quem sabe, esse Santos muda de patamar daqui para frente. E faça grandes jogos. E com grandes vitórias. E surpreenda todos aqueles que falam que o Santos é um time fraquinho, fraquinho. Mas do jeito que está jogando, eles têm razão. Vamos aguardar e esperar que tudo isso passe. E os dias melhores vêm para todos nós. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.